olá preciosas do canal olha só onde a janela time naqueles vestidos maravilhosos vai ter tamanho png e vai ter plus size pra vocês gatas lindas da jana é só cocada novo endereço aqui também a loja linda new mall meninas eu estou aqui no new mall aqui é um corredor e a gente gosta de mostrar olha entra pela rua joão teodoro corredor e pra vocês tá meus amores aí olha só a loja linda 51t olha que bacana cocada pra vocês a laura vai mostrar todas as peças aqui laurinha esse aqui tá quanto tá saindo 60 olha só esse aqui no plus size 60 tem várias estampas né olha só fabricação própria esse aqui é que tecido laura esse é um crepe acetinado todo forrado tá lindo todos todos os vestidos aqui da cocada são forrados e são sempre aquele tecido assim de como é que eu posso dizer de alta qualidade aquele tecido nobre que você já está acostumada com a cocada olha esse aqui também lindo esse vai ter pmg ou esse até o gg também olha só menina a qualidade do tecido essa estampa linda esse tá quanto laurinha olha alcinha enviamos para todo brasil adoro olha só temos também as blusinha as blusinhas bem detalhada também naquele mesmo padrão esse é um também um crepe acetinado né gente tem um toque de seda né sim bacana esse tá quanto laurinha 30 até o gg meninas corre para loja olha mais um esse aqui é o longo aquele que a gente não mostrou é um midi tá meninas o midi e esse aqui é o longo olha só de alcinha com a fenda na lateral agora verão né você que ante nada aí que quer revender uma moda linda esse aqui com preço justo e meninas tá quanto eu vejo esse 60 né olha só pmg colocado em via para todo o brasil vou passar já o sap para você tem um aqui da isabel temos também da laura ou elena esse novo segundo sap estamos aqui no shopping é o new mall centra pela joão teodoro corredor e terro tá a loja 51 teme olha aí ó muitas blusinhas lindas 25 atacado quanto a cada caixa de peças atacado três peças variadas olha que bacana vestidinhos lindo olha esse da dor da borboleta do abacaxi olha esse e esse tá quanto laurinha olha passa pmg 35 reais temos várias peças aqui pra você conferir o atacado três peças variadas e para enviar a partir de quantas peças dez peças seis peças meus amores para enviar bacana corre aqui pra loja qual horário funcionamento 5 da manhã 16 5 às 16 aqui na loja abre domingo esse domingo vai abrir esse domingo quem quiser correr então como são poucas peças não precisa ser pj você que quer comprar pra você três peças seis peças corre pra loja é um produto top de qualidade vestidinho lindo e é fabricação própria tá meus amores então tem todo aquele cuidado com material com tecido olha aí que lindas 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 peças corre pra lá então preciosa estamos aqui na na cocada pra vocês aquela loja que todo mundo já ama modinha linda tem plus size a jana vai passar aqui aqui aceita cartão a partir de quanto mais ou menos três pecinhas olha três peças já passa o cartão então é top pra vocês o atacado acima de três peças meus amores olha só já não vai passar o zap é só retornando aqui pra falar que aceita cartão na loja então corre shopping new mall enviamos correio transportadora pode fazer seus pedidos pra envio a partir de seis peças e temos as cruzais tá preciosas cruzais aqui esse tá quanto tem 60 reais r$ 60 r$ 60 r$ 60 r$ 60 r$ 60 então pmg corre aqui ó moda cocada pra vocês 中國 Robinson eo r$ 6 r$ 65ways tá preciosas car households